Música Oi xixos, tudo bem com vocês? Migos, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente porque ao invés de eu mostrar pra vocês todo meu material escolar pro segundo semestre, eu decidi dar dicas de coisas que a gente pode levar no nosso material escolar, coisas que a gente já tem em casa, formas da gente otimizar as coisas que a gente leva pra não levar muita coisa e levar só coisas que a gente vai realmente usar. E quantas vezes eu falei, gente, nesse começo de vídeo? Não sei, mas enfim. Vamos lá, espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve. E bom, vamos lá ver o que é interessante a gente levar pra escola, faculdade, cursos e afins. Bom, amigos, vamos começar pelo estojo. E a ideia desse vídeo aqui não é tipo falar Ah, você precisa comprar isso, isso e isso. Não, não é. Muito pelo contrário, tá? É de ajudar a levar coisas que serão úteis, que você vai realmente usar no seu dia a dia aí na escola, faculdade, enfim, o que você estiver estudando. E aí também você não vai precisar ficar levando um milhão e meio de coisas dentro do seu estojo, da sua bolsa que você talvez nem use. E eu sei que é meio contraditório eu estar falando isso considerando que eu levo muita coisa no meu estojo, mas, tá? Vamos focar aqui nas coisas que são realmente importantes e coisas que a gente vai realmente usar. Então, começando pelo básico do básico, que são lápis ou lapiseira. E a minha dica é, se você usa lapiseira, leva a tua lapiseira, o grafite, e leva também o lápis por segurança, porque vai que acaba o grafite e daí você fica sem ter com o que escrever, né? Melhor não. E se você usa só lápis, também leva dois lápis, porque é bacana você ter aí uma segurança, porque às vezes o lápis, conforme ele vai caindo no chão, e isso acontece com uma certa frequência, ele vai quebrando todo por dentro, e daí você vai apontando e ele vai quebrando a ponta, enfim. O ó, então, levem sempre opções reserva, considerando o lápis, tá? Falando de canetas, eu gosto sempre de levar duas opções, uma azul e uma preta. A preta, geralmente, eu uso pra escrever o texto corrido, as minhas anotações durante a aula, e a azul eu gosto de usar em exemplos, em perguntas, enfim, uso muito as duas. E eu já fiz essa recomendação pra vocês em vários vídeos de como deixar o caderno bonito, porque a caneta preta faz muita diferença, ela deixa assim o caderno muito mais bonito, então experimentem, se você usa só a caneta azul, experimenta trocar por uma caneta preta, que, sério, seu caderno vai mudar. E aí, nem precisa ser uma caneta preta super cara, tá? Essas aqui, elas são da Bic, só o corpinho delas que é diferente, mas por dentro é a mesma coisa. E eu amo essa caneta, porque ela deixa a minha letra muito bonita, então fica a dica. Ainda falando em canetas, só que dessa vez de canetas coloridas, a minha recomendação é que você leve pelo menos duas cores diferentes. E aí, você não precisa levar, sei lá, uma caneta vermelha, tradicional, não, sabe? Leve uma mais coloridinha, tipo rosa e verde, que é uma combinação linda, você consegue fazer vários títulos, várias anotações, vários destaquezinhos, detalhezinhos muito bonitos, usando só duas cores de canetas. Essas aqui que eu tô mostrando pra vocês, elas são da Faber, da linha Fine Pen. Elas são 0.4, super fininhas e super gostosas de escrever também. E a vantagem de levar duas canetas é que você vai realmente usar essas duas canetas. Você não precisa levar, sei lá, todo o seu kit de canetas todas de uma vez, sabe? Porque, gente, sério, a gente nunca usa. Se você usa todos os materiais que você leva no seu estojo, se você leva muito material, comenta aqui, porque, sério, gente, é bem possível, vai. Principalmente se você tá na faculdade, é bem possível. E uma coisa que eu tava quase esquecendo, assim, que é muito essencial, muito importante, que é o quê, gente? Borracha. Essa daqui eu gosto bastante dela, eu paguei R$3,50 e eu mostrei pra vocês naquele vídeo de comprando material escolar na loja de R$1,99. Ela ocupa um espaço, assim, até que razoável, sabe? Mas o que eu gosto muito dela é que ela é realmente muito boa, ela paga super bem e, ó, vem bastante borracha. Então dá pra usar, sei lá, até... Se eu terminar isso no médio, não sei. Mas, sério, ela é bem boa. E aí, outra coisa também super importante, mesmo se você usa lapiseira, como eu falei, se você usa lapiseira, leva um lápis de reserva e leva também um apontador. Esse daqui, inclusive, tem que dar uma limpada, mas leva um apontador. Não precisa ser tão grandão como esse, pode ser aqueles pequenininhos, mas é melhor você ter de reserva, sabe? Ah, e agora, uma questão muito polêmica, que são o quê? Marca textos. Gente, eu amo marca textos e eu imagino que vocês também gostem muito. E a tendência é a gente querer levar toda a nossa coleção de marca textos, todas as cores possíveis e imagináveis e, enfim, enfiar tudo dentro do estojo. Mas é o mesmo esquema da caneta. Na correria do dia a dia, das anotações da escola, faculdade e tal, você não vai usar todos os seus marca textos. É possível que você use eles em resumos, em estudos mais, tipo, em casa e tal. Mas na escola, na faculdade, no dia a dia mesmo, é muito difícil. Então escolhe aí suas duas cores favoritas de marca textos e deixa elas no seu estojo. Daí você vai trocando conforme forem passando as semanas, porque é aquele esquema de você usar tudo que você leva e não levar coisas em excesso, certo? Outra coisa muito importante que muita gente esquece é o quê? Corretivo. Eu prefiro usar esse corretivo em caneta, porque ele tem mil e uma funções, além de realmente corrigir os erros de caneta, a gente também consegue usar pra fazer lettering, enfim. Amo esse corretivo em caneta. E esse aqui, gente, eu comprei há um tempão, também mostrei pra vocês em vídeo e ele tá durando horrores, porque eu uso esse negócio pra um milhão e meio de coisas. Então, experimentem usar o corretivo em caneta ou até mesmo o corretivo em fita, que também é bem bacana, só que ele ocupa um pouquinho mais de espaço, ao invés daquele corretivo líquido tradicional. Cola em bastão é outro item que a gente não dá uma importância, mas se você tá na escola, principalmente, ensino médio, ensino fundamental, é o que você vai usar muito pra colar aquelas folhinhas que os professores dão. Se você tá na faculdade, você não vai usar tanto, mas leva cola em bastão, que é sucesso. E a mesma coisa acontece com clips, gente. Peraí, esses aqui são muito bonitinhos, eles são tipo flamingos. E aí você pode usar clips ou então aqueles grampeadores pequenininhos pra entregar atividades, entregar provas, enfim. Uma hora você vai acabar precisando de grampeador ou então de clips e geralmente você não tem. Eu tenho certeza disso. Outro item muito bacana de você levar é uma régua. Essa régua aqui, ela é gigante, porque eu perdi a minha pequenininha de 15 centímetros. Mas é super fácil de encontrar réguinhas menores pra levar no estojo mesmo. E faz toda a diferença na hora de você organizar o seu caderno, ou então na hora de cortar uma folha. De todo modo, levem uma réguinha com vocês que ela vai servir super pra diversas funções. E a última coisa que eu separei pra encaixar aí nesses essenciais do estojo de material escolar são post-its, mingos. E aí a minha sugestão é, leve pelo menos dois post-its de formatos e cores diferentes. Porque aí você pode criar um color code pra esses post-its. Ou então, sei lá, variar mesmo na utilização deles. E aí que eu gosto muito de elevar esses dois formatos aqui. Esse um pouquinho maior, que eu uso com mais frequência. E esse menorzinho pra fazer anotações menores, palavras, ou então frases pequenininhas, também uso bastante. E aí se você não quiser levar os post-its assim, você também pode substituir eles por aqueles caderninhos que vem em vários post-its, sabe? Ou então fazer um desses caderninhos. Eu já mostrei aqui no canal como que faz e eu vou deixar linkado aqui em cima. E bom, falando de estojos, são esses os meus essenciais e as coisas que eu considero bem importantes na hora de levar pra escola, faculdade, cursos, enfim, o que vocês estiverem estudando. E lembrando que você não precisa seguir exatamente tudo que eu tô falando, tá? São coisas que eu considero importantes e que pra mim fazem sentido na hora de organizar, de deixar o meu caderno mais bonito. E agora vamos falar dos cadernos e agendas e, enfim, essas coisas que tem em páginas. Começando pelos cadernos. Uma dica que eu usei há alguns semestres e que super funcionou foi ter um caderno pra sala de aula e um outro caderno pra resumos e pra passar a matéria limpo. Isso vai depender muito do tempo livre que você tem e também do quão complexo é a matéria e tal. Tem matéria que eu acho que não vale a pena você fazer isso, que é mais trabalho. E tem matéria que vale muito a pena você tentar esse método, porque é uma forma de você revisar a matéria, estudar a matéria quando você chega em casa. Então você vai ter um caderno pra sala de aula, onde você vai fazer suas anotações. Lembrando que elas não precisam ser perfeitas, mas elas precisam sim serem organizadas, tá bom? Nada de falar, ah, eu não tenho tempo pra deixar meu caderno organizado, porque, gente, é muito fácil deixar o caderno organizado. Prometo, se vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando como deixar o caderno organizado em, sei lá, pouquíssimo tempo. E aí o outro caderno você vai usar pra passar a sua matéria limpa e, como eu falei, pra revisar essa matéria. Você também pode ter um caderno de resumos, é uma coisa que eu vejo muita gente fazendo. Eu nunca fiz, mas pode ser que dê certo pra você. E falando da minha experiência, que é passar a matéria limpa, é muito bacana, porque a gente revisa o conteúdo, a gente se aprofunda um pouco mais nele e consegue deixar as anotações muito mais bonitinhas, deixar de frufru, enfim, essas coisinhas que a gente ama, mas que não são, assim, tão necessárias. E outra coisa que eu indico muito vocês a terem é um bloquinho de notas, uma agenda, ou então até mesmo um planner de estudos. Esse aqui, inclusive, eu mostrei como fazer aqui no canal, é super fácil. Porque desse jeito você consegue organizar seus trabalhos, sua agenda de provas, as coisas que você precisa entregar. E aí, amigos, que assim, se você não quiser necessariamente fazer um planner de estudos, não precisa, tá? Mas experimenta ter uma agendinha, um bloquinho de notas pra você ir acompanhando as datas de entrega. E pra que a ferramenta realmente funcione, você precisa atualizar ela com frequência. Então, todo dia, dá uma olhadinha, vê se não tem nada pra entregar. E conforme você vai se adaptando à ferramenta e adaptando à ferramenta à sua rotina, melhor é, mais organizado fica, com mais antecedência você faz as coisas e evita entregar tudo em cima da hora. E sim, eu sei que muitas vezes é bem impossível, a gente acaba entregando coisas em cima da hora e tudo bem, sabe? Mas o importante é evitar esse tipo de situação. E bom, amigos, eu realmente espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei. Foi um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer, não foi necessariamente mostrando o meu material, porque no final não muda muita coisa. Amém, sim, dando dicas pra vocês e espero que vocês tenham gostado das dicas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, porque isso ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita também pra se inscrever. Mas por hoje é isso, agora eu vou embora, só que amanhã, segunda-feira, eu tô de volta, tá bom? Beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo, que como eu falei, sai amanhã. Tchau!